A CIDADE NO BRASIL 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 O que é a apresentação? Sir, sir. Nadia, o que é? Sir, o caminho foi muito bom, sir. E como é muito importante? O que é a minha apresentação? Sim, sir. O que é a apresentação? O que é a apresentação? Sir, a minha é muito boa. A apresentação. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Affordados com no final. Ex plotados ... 1, Rol . 2, Rol, Sur starring. Yes, sir. 3, Rol Mina. 2, Rol Zachrya. 5, Rol . Qual já? Se saw. Isso, sabe. Isso. Sim. Sim, senhor, não dê nada, senhor. Não dê nada. Sure, senhor. Ok, eu vou dar uma apresentação. Vou dar uma apresentação. Não dê nada. Sir, não há apresentação. Não há preparação, senhor. Não dê nada, senhor. Não dê nada. Não dê nada. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Hoje, meu apresentação é o inglês. O inglês é muito importante, você sabe, senhor. Nós usamos isso como esprender para comunicar com os foremães. Então, eu acho que é uma coisa positiva, senhor. Mas, também tem uma coisa negativa também, senhor. O inglês, quando se misture com o bangla, vai fazer o banglista, senhor. Muitos estudantes se tornarem sensíveis quando eles falam inglês, senhor. E tanto assim. Eu falo em inglês, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ação. Você também diz o que você vai falar. Minha, você vai lá. Minha, você vai lá por mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. As-salamu alaikum My presentation topic is Study I love my study Studying is my favorite subject Do you have any questions? Sir, I have a question Try it, try it Try it, try it Tell it Tell it Tell it Tell it Every man Every man Sir, why not? 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 You are like a present Sir, why not? Sir, why not? Sir, why not? Sir, I will go Sir, why not? No, sir No, sir No, sir No, no, no It is not Hello Hello, I am Rakim, I am from Papna Benja Los Mita, my father is a mental businessman, my mother is, my mother is, father soy, My presentation topic is Krav, 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 Krav is a mental animal, Krav, 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 K Senhor, Moher, como é que você vai fazer? Senhor, como você vai fazer isso? Ele está bem, mas você vai fazer isso. Ele está bem. vamos lá para fazer esse vídeo. Vamos lá. Olha, você vai fazer isso? Senhor... Não, não, não. Vamos lá. Obrigado. Você está indo para a agilhar. Você está indo para o helpo do que mulher e seryan. Sim, você está indo para a agilhar. Sim, você está indo para agilhar. Sim, que é isso aí. Hello, everyone. Assalamu-alaikum. Válasan, sir. Sim, válasan do regular. Sir, meu apresentado é o pessoal do que é o pessoal do. É, senhor. O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?